E vamos lá então pra falar sobre essa relação que anda um pouco azedada, sabe? Quando a relação tá naquele momento ali conturbado. Não tô falando de nenhum namoro, nenhum casamento, tô falando da relação entre dois países, Brasil e Venezuela. E o governo brasileiro emitiu uma nota agora há pouco. Vamos dar uma olhada no que diz essa nota. Pluga aí na tela pro pessoal que tá nos acompanhando também, dá uma olhada. A nota diz o seguinte. Manifestações de autoridades venezuelanas sobre o Brasil. É o título. E o texto, publicado às 3h31 da tarde. O governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais. A opção por ataques pessoais e escaladas retóricas em substituição aos canais políticos e diplomáticos não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. O Brasil sempre teve muito apreço ao princípio da não intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país, em especial a de seus vizinhos. O interesse do governo brasileiro sobre o processo eleitoral venezuelano decorre, entre outros fatores, da condição de testemunha dos acordos de Barbados e pro qual foi convidado, assim como para o acompanhamento do pleito de 28 de julho. O governo brasileiro segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo. É o que diz a nota que foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil depois dessa escalada, digamos assim, da beligerância, para usar uma palavra difícil. Mas para a troca de farpas, troca não, que só veio de um lado, o Maduro e também alguns representantes do governo venezuelano que têm escalado esse discurso contra o Brasil e contra o próprio presidente Lula também. Vamos chamar para cá a Carla Araújo, o Leonardo Sakamoto, que estão comigo para essa sexta-feira. Uma boa tarde aos dois, bem-vindos. Sakamoto, parece que entra um adulto na sala agora, né, para colocar a bola no chão e falar ô, o que está acontecendo aí do outro lado? Boa tarde, Diego, boa tarde, Carla, boa tarde a todos e todas. É, não, você tirou as palavras da minha boca, eu ia começar com esse comentário, né, falar que o que acontece é que o Brasil agora está sendo obrigado a agir como um adulto na sala, né, uma vez que setores do governo venezuelano, ou governo venezuelano, porque eles não iam fazer isso sem conhecimento e anuência da cúpula do governo venezuelano, resolveram utilizar a imagem do Brasil para parte da sua campanha, da sua propaganda política. Por quê? Não é que eles estão fazendo uma ameaça ao Brasil, o Brasil, a Venezuela não vai invadir o Brasil. Primeiro que não faz sentido nenhum. Segundo, de que não tem encabimento no ponto de vista militar ou político, qualquer que seja. E terceiro, se ela fizer isso, né, a Rússia e a China, que são grandes fiadoras dela, vai falar ô, 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 volta, né, sabe, não tem sentido nenhum, né, então a Rússia e a China que reconheceram o Maduro ao contrário do Brasil, não tem interesse nenhum desse tipo de confusão junto aos principais membros e parceiros do BRICS. Então, não tem sentido. O que acontece, na verdade, é que ao atacar o Brasil, que tem tomado uma atitude, e isso que é o mais interessante, o Brasil não está dando as costas para a Venezuela, o Brasil está mantendo o diálogo, e o governo Lula foi muito criticado por manter o diálogo. E é importante, porque, tipo, quem é irresponsável simplesmente dá as costas e fala, ô, tô fora, você é meu inimigo, acabou. Não, o Brasil, a Colômbia e o México decidiram, vamos sentar, vamos conversar, a oposição, o governo, vamos procurar uma forma. Não conseguiu, mas houve uma tentativa. Só que o que acontece é que o Brasil abrir diálogo não significa o Brasil reconhecer o governo Maduro. O governo do Brasil não reconheceu o governo Maduro, ainda não reconheceu, tanto que não reconheceu que ele não pôde, nos BRICS, apoiar a entrada de um governo que ele não reconhece, né, que ele não reconhece como vitorioso das eleições. Não tem como. Só que aí o que acontece, a Venezuela ficou brava, né, aquilo gerou, se você vai pegar em Caracas, em outros pontos da Venezuela, aquilo gerou muita revolta por parte de alguns grupos que são super maduristas, né, chavistas bastante radicais, ficaram bravos com o Brasil. E aí, o que que acontece? A Venezuela tá aproveitando, utilizando aquela imagem, né, a construção do inimigo externo, falando, olha, o nosso inimigo externo, que era nos Estados Unidos, agora também, olha o nosso quintal, olha o Brasil agindo como uma pessoa que faz o jogo do imperialismo, né, olha um cão de guarda do imperialismo aqui no nosso quintal. Pro Maduro, é importante isso, porque, ao mostrar que, do lado do quintal, há um representante agora do inimigo externo da Venezuela, não interno, externo, ele acaba, na verdade, fazendo o quê? Fazendo, dando aquele grau na militância dele, mostrando que a militância dele, mostrando que o povo venezuelano precisa dele, porque tem um grande, olha, agora do nosso lado, aquele amigo não é mais amigo, ele é mau, então vocês precisam de mim pra eu defender vocês, né, vocês precisam, nós estamos sozinhos contra o mundo, olha só. Então, esse, o Brasil acaba sendo utilizado para, nessa lógica discursiva do Maduro, do inimigo externo, né, o que é uma tremenda de uma bobagem. O Brasil foi extremamente, quando a boa parte do mundo democrático deu as costas para a Venezuela, o Brasil não, o Brasil agiu como um adulto na sala. E agora, o que a Venezuela faz, o que o grupo do Maduro faz, age como uma criança mimada, né, o que que acontece, você tem um adulto na sala e você tem a criança, não é nem mimada, é a criança do bullying. Você tem um adulto na sala tentando controlar e pacificar, tentando pacificar a criança do bullying, né, aquela criança que fica fazendo bullying, a criança birrenta, a criança que quer causar, né. Então, o Brasil, essa nota do Brasil foi extremamente polida. Falou, olha, a gente tá fazendo o nosso papel, a gente é contra esse tipo de escalada verbal, né, não faz sentido nenhum, segue o jogo. Não vai xingar o Maduro, não vai atacar o Maduro, não vai nada, que é exatamente isso que o Maduro quer. O Maduro adoraria uma resposta do mesmo tom para ele poder fazer essa escalada. O Maduro vive desse tipo de fantasia. Nicolás Maduro vive de fantasias, né, é a fantasia da invasão da Guiana, é a fantasia da guerra com os Estados Unidos, né, ele deveria se preocupar com outra realidade, que é o povo dele com fome. Exato, cada vez mais pessoas, Carla, e a gente vê também uma situação, né, porque, vamos falar a verdade, enquanto o Brasil mantinha diálogo e até uma relação cordial com o Nicolás Maduro, em especial o presidente Lula mesmo, né, quando boa parte da comunidade internacional deu as costas para ele, ele, me parece, veio aqui, foi bem tratado, prometeu muita coisa que não entregou, e agora, né, o governo brasileiro falou, peraí, calma, né, não vou aceitar a sua vitória também, quer dizer, não vou reconhecer a sua vitória dessa maneira, assim não dá, e aí ele se comporta de uma maneira muito parecida, né, com esses autocratas, sejam de esquerda, de direita, né, esses líderes autoritários que, quando não atendidos, partem, né, para truculência, seja ela até virtual, né, como a gente vê muitas vezes sendo utilizada nas redes sociais, o que acontece agora com a Venezuela e o Maduro. Ou seja, né, Carla, quando não é democracia de esquerda ou de direita, enfim, elas se assemelham em muitos aspectos. Não sei se você concorda. Boa tarde. Claro. Boa tarde, Diego, concordo sim. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Essa nota hoje do governo brasileiro é uma nota importante, e ela vem depois de uma decisão ontem, por exemplo, quando a postagem da polícia bolivariana trouxe a imagem do presidente Lula, né, a bandeira do Brasil atrás, a silhueta do presidente Lula, né, como a gente está vendo aí, sem o rosto exatamente do presidente Lula, eu conversei no Planalto e no Itamaraty, e ali ontem eles falaram, não, a gente não vai responder a esse tipo de postagem agressiva dessa forma, e muito menos ficar respondendo com a polícia bolivariana, a gente não vai falar. E aí hoje, e aí assim, na verdade, assim, ainda a fonte disse assim, eles que têm que responder sobre o relatório da ONU de violações de direitos humanos desde a eleição. Então, enfim, a gente não vai entrar nesse bate-boca via rede social, jamais. Eles estão baixando o nível, aumentando a truculência, mas a gente vai tentar manter as pontes diplomáticas, assim, a postura diplomática. Aí hoje, quando eles decidiram soltar essa nota, eu perguntei o que tinha exatamente mudado, né, e aí eles falaram, não, a gente está respondendo agora, mas não estamos respondendo pautados pela polícia da Venezuela, né, a gente está respondendo dentro de um contexto maior, a gente não está respondendo apenas essa postagem, a gente está respondendo o que o Saka colocou muito bem dessa escalada que vem vindo nos últimos dias. Então, o governo tem feito, Saka e Diego, uma estratégia de também esperar um pouco para reagir, para não reagir, como o Saka colocou, nessa questão imediata e ampliar a escalada, né, porque é isso que Maduro quer. Então, o governo vai lá, bom, está tendo essa postagem, é agressiva, é muito agressiva, evidentemente, mas calma, vamos pensar como responder de uma forma melhor para não ampliar essa escalada. E aí vem essa nota hoje do Itamaraty agora à tarde, Diego. Mas, de novo, o governo tem tido muita cautela nisso, porque a gente tem sempre falado aqui, né, é uma situação sempre muito delicada para o presidente Lula, que tem esse histórico de aliança com a Venezuela, que está, por conta desse processo eleitoral não reconhecido pelo Brasil, e com todas essas escaladas de ofensas aí por parte da Venezuela, cada vez mais rachado. Mas é um desgaste para o governo do presidente Lula, porque também a gente sabe, a direita aproveita, faz, constrói narrativas, amplia fake news, e acaba desgastando mais o governo por isso. Por isso, cada palavra da diplomacia brasileira, nesse caso, é até muito bem pensada, Diego. Obrigado.